Eu já vou começar... Opa, tudo bom? Vai derrubar a câmera agora? Eu já vou começar falando pra vocês e já deixar o like, porque esse batom não quer sair da minha cara. Devia ter gravado a abertura antes desse batom. Olha quem cheguei! Beleza, galera? Como é que vocês estão? Hoje como hoje é o meu dia das crianças, mas como estamos na segunda criança, não poderia faltar um vídeo sobre crianças. Então eu resolvi fazer um vídeo de coisas que toda criança já fez na sua vida. Principalmente eu, já fiz várias e muito mais, mas vou fazer tudo, porque senão o vídeo fica muito longo. Mas as mais comuns que todas as crianças já fizeram na sua fucking vida. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa aquele like gostosinho, marotinho, que só vocês gostam de dar. Não se esqueça de se inscrever no canal e chega de lindalenga, vamos para o vídeo! Ai, que vontade de ir no banheiro. Ai, passou. Ai, que estranho. Minha cama parece que tá molhadinha. Ai, eu fiz xixi na cama de novo. Minha mãe vai brigar comigo? Mãe, qual tá esse periquito pra mim? Hoje não dá, outro dia a mamãe leva. Mas é o periquito. Qual a parte do hoje não dá, você não entendeu. Eu preciso muito, eu quero um periquito, mãe. Eu preciso desse periquito. Ingrid, para de fazer escândalo. Eu quero, eu quero um periquito. Vá para o favorzinho, mãe. Eu prometo, eu prometo, eu prometo, tu me gerar a cama mais. Ai, eu quero um periquito. Ingrid. Eu quero um periquito. Por favor, eu preciso de um periquito. Eu vou morrer. Ingrid, ai meu Deus do céu, me dá paciência Eu vou meter a mão na cara dessa menina Ingrid, levanta desse chão Eu preciso de um periquitinho Ingrid, vamos tomar sorvete, vai, mamãe vai pagar sorvete Sorvete? Filha, vai lá tomar banho Eu não quero tomar banho agora, mamãe Vai tomar banho Mas eu já tomei banho amanhã Ingrid, eu vou contar até três Se você não for tomar banho, eu vou e aí Vou levar você pelos cabelos Ai, mãe, eu não quero tomar banho Eu tô brincando aqui com as princesas Não é depois, é já Vai tomar banho Só mais um pouquinho, mãe Eu não quero chegar no três Dois Eu não gosto de tomar banho Eu odeio tomar banho Você tá querendo apanhar? Desculpa, desculpa Borboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Uma hora depois Ingrid, você já tá meia hora nesse banho Sai daí Eu já vou, mãe Eu tô tomando um banho Como você mandou O morelho, 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 morelha Lava, 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 lava Duas horas depois Prepara que agora é hora De show da torrela Tomar minha banho E ficar hidratadinha Como essa luz apaga? Ué Que mágico Vou ficar bonita Igual a minha mãe Minha mãe é muito bonita Tá Eu vou ficar igual ela Linda, linda Eu sou uma princesa Que bonito esse batom Tem que passar bastante Mãe Eu tô bonita Igual a você Nossa filha Tá linda Maravilhosa Igualzinha a mamãe Isso é pra você aprender A não bater na sua irmã Não doeu